Presença ilustre, Zuzu. Exatamente. Dadá do povo, a alegria do meu ovo, veio aqui e trouxe o Felipe Gimenez, que é procurador do Mato Grosso do Sul e é representante da Associação da Pátria Brasil. Uma salva de palmas para Dadá do povo e Felipe Gimenez. Que animação, hein, Dadá? Por que você bolou essa pauta? Conta pra gente. Essa pauta eu bolei porque eu já tô com ela na cabeça faz tempo. Essa urna é uma fraude e nós temos que acabar com ela. E eu encontrei um cara inteligente, muito mais inteligente que eu. Bom, também não precisa muito, tudo bem. E aí o Felipe, ele falou, não, tem que fazer a contagem pública do voto, porque essa PEC 135, do jeito que ela tá, imprime o voto, tá? Imprime quem conta, quem rouba. Não adianta nada imprimir. Isso que eu te pergunto, Dadá. Não, não pra mim. Não, pros dois. Não tem fim, querido. Se você não confiar, não tem fim. Como é que o Bolsonaro não tem fim? Não, peraí. Não tem fim. Peraí, cadê eu? Já confiar. Não, mas eu queria perguntar o seguinte. Do quê? Olha o Felipe lá. O que que é isso aqui lá? Olha o, né, Leandro? Olha lá. Eu vou fazer uma graça. Ela fez uma graça. Gostei, né? É pra mim? Um sapinho. Obrigado. Pra ficar no cenário, gente. Gostei. Gostei. Muito legal. Esse cara ia acreditar. Mapa porcaria pro cenário. Come e voto. Ah, é o que come e voto? É o papa voto. Olha ele aí comendo voto. Agora, Felipe. Que bobagem. Que bobagem. Muito importante. No dia 9 de março, o presidente Jair Bolsonaro falou que tem provas de fraude da urna eletrônica. E ele falou o seguinte. Nas palavras dele, em Miami, ele falou. Eu acredito pelas provas que eu tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, que eu fui eleito no primeiro turno. Depois ele fala. Nós não temos apenas uma palavra. Nós temos comprovados. Existe alguma prova de fraude? Eu sei que não existe a prova que não teve fraude. Mas existe alguma prova de fraude? Eu também acredito que nenhum sistema é blindado. Mas eu queria saber. Tem prova de fraude ou não tem? Sami, a grande vantagem dessa máquina é que ela faz uma coisa que ninguém vê. Que é justamente o momento da transformação do voto. O que nós temos aí são indícios, né? A lei de Benfor, a aplicação dela, que é uma prova estatística. E o argumento do presidente, e essa pauta não é a pauta do presidente, tá? Isso começou com o preisola, PDT. Não, é que é com o presidente falar que tem provas. Sim, são dados estatísticos. Eu tenho conhecimento desses dados. Foram publicados em algum lugar? Existem documentos. Eles não foram publicados. Existem documentos que demonstram que estatisticamente o resultado não é confiável. E ele foi eleito no primeiro turno, por esse documento? Você tem conhecimento da apuração nas embaixadas, onde houve a coleta por cedo? Não, eu tentei haver fraude, eu não achei nada que... De novo, eu não estou falando que tem prova que não teve fraude. Eu estou falando que eu não consegui achar prova de fraude. Ninguém vai achar, Sami. Ninguém vai achar porque é exatamente esse o problema. O voto é transformado fora do alcance do seu domínio. Esse é o grande problema, contar o voto em segredo numa democracia. O caso mais emblemático foi em 2014, aquela apuração secreta até os 48 do segundo tempo. O Luciano Huck e o FHC ligando para o Aécio, quase como o presidente eleito. Aí veio o Acre e virou o jogo. Fora aqueles vídeos, tanto de vídeos que a gente via que a pessoa digitava e era outra coisa que virava. Mas sempre vai ter evidência. Não, mas sempre vai ter. Eu quero saber o seguinte. Mas como é que faz então? Contagem pública. Eu quero saber o seguinte. Qual é, o que é, por que a gente está aqui discutindo isso? O que vai acontecer no futuro? É isso que eu quero saber. Eu acho que a gente tinha que primeiro discutir o que é que se faz numa eleição. Para que é que se vota? E quem que é o destinatário do voto? Porque falam muito em tecnologia, mas aí começam a falar de computador, de TI. E esse problema não está na área do técnico de TI, isso aí está na área do direito. Cidadania, república, votos, sufrágio, isso tudo aí está na ciência do direito. Eu uso uma lente multifocal e o meu oftalmologista usa equipamentos de cálculos precisos. Mas quando eu estava com o problema, eu não fui no técnico de informática, eu fui no oftalmologista. Sim. Esse problema é jurídico. O voto tem um beneficiário e um destinatário. O destinatário é o povo, são os outros cidadãos. Se a gente fizesse uma eleição aqui agora, por exemplo, vamos demitir alguém aqui, vamos votar, quem que vai ser demitido? O índio. Hã? O índio. Tá, beleza. Aí o que acontece? Todos nós aqui é que somos destinatários de cada voto. O beneficiário é o político, mas quem deve ouvir o voto não é o Barroso, lá comendo as suas lagostas. É o outro, é o cidadão, são 140 milhões. Tá uma beleza esse microfone aqui, hein, Delari? Hã? Tá falhando aqui, tem que esperar um pouco, eu não sei o que quer que tá... Valtou, voltou. Tá um... Pode, pode, pode completar. É... O povo perdeu essa percepção, né, de que o voto é uma deliberação de todos. Então, mas vamos lá. Vamos lá. Eu confio no TRE. Eu confio, acho a eleição aqui bem feita, acho organizado, fácil. Limpinho. Você vai lá, limpinho, você vota, bonitinho, tem os meninos lá, tem os meninos sérios votando. Quando eu vou pegar um avião, quando eu vou pegar um avião, sair de São Paulo e vou lá para o Pará. Eu não chego para o piloto, fala, ô piloto, você tem a tua carteira de piloto? De motorista. Eu preciso da sua carteira, porque eu não sei se você é piloto. Eu quero sair de lá e chegar lá. É isso que eu falo. O resto para mim, sei lá, cara. Você lembra daquele dia... A gente tem que confiar. Hoje em dia as pessoas não confiam mais na imprensa, não confiam mais na justiça, não confiam mais... Ah, eu sei, cara, mas aí vamos embora daqui. Aí você não tem que mais morar no seu país. Se você não acreditar mais... O Estado não é laico, Emílio? Mas eu quero entender qual que é o motivo disso. Porque vocês acham que nas próximas eleições podem ter fraudes? Não, cara, porque a gente vive numa tal democracia e os caras que inventaram a democracia, eles fizeram desse jeito. Não, não, peraí. Ele não gosta que eu... Fala a real, por que vocês acham que estão com medo? Qual que é a pegada? Ah, melhor do homem, né? Eu voto, hein? Eu voto, hein? Numa praça discutindo. Os gregos, quando inventaram a democracia, fizeram isso. Ali, o debate na praça, todo mundo se ouvindo. Peraí, mas aí só a elite votava, pô. Só votava a elite, só os... Mas o escravo não votava, a mulher não votava, ninguém votava. Mas o debate que nasceu lá, veio pra substituir a palavra do rei. Mas e a tecnologia? Você não usa celular hoje? Eu uso, aí eu te pergunto, se furar o pneu do teu carro, você troca com isso aqui? Troco, eu tenho um aplicativo lá, eu entro e... Não, cara, se você estiver lá no Pantanal do meu estado, você não vai ter acesso... Eu vou com a mão mesmo. Mas, ô Felipe, então vamos lá. Qual é a ideia? Tecnologia é a capacidade de realizar trabalho. Qual é a ideia prática do negócio? Porque eu também não... Fica sempre essa dúvida, e sempre vai ter na próxima eleição, porque aí o Bolsonaro fala, ó, tá ok. Isso aí é tudo fraude, tá ok. Aí ele perdeu falar, foi fraude, tá ok. Mas ele tá falando... Não, não, quero saber, praticamente, o que que vai mudar? Qual é a ideia? A ideia é acabar com a fraude. Porque é o que eles estão citando, não é de semana passada, porque o Bolsonaro foi eleito no primeiro... Isso aí começou com o Brizola. Ele tá falando do... Do 2014. Do Aécio. Do 2014 e teve recontagem. O PSDB, que vocês vão te concordar que não é extrema-direita, o PSDB fez uma auditoria em 2014 e descobriu que não dá pra descobrir nada. É. Ou seja, nada melhor... Qual que você tá advogando aqui? Cáusula pétrea do voto direto. Quando você faz alguma coisa, você é agente de alguma coisa, você domina o resultado. Pelo menos tem o controle da operação. Perfeito. Quando você vota, você tem o controle do resultado? Olha, presume-se que... Presume-se. Não, 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 é, presume-se. Daí não. Ou seja, você participa. Tem que ter uma auditoria. Você participa de um evento que o resultado não está sob seu domínio. Isso não é ação direta. Felipe, eu venho da economia. Pra mim, tem um... Isso vale pra tudo. Eu quero monitorar meus funcionários pra saber se vocês estão trabalhando bem. Eu tenho que investir mais. Mas tem um meio termo. Se não, eu ponho câmera em tudo, boto muita gente olhando disso. A minha questão é, qual o custo disso? Qual o custo pro país e quais seriam os ganhos? A gente tem uma estimativa disso? Eu entendo que o voto impresso é mais uma segurança. A gente tá melhorando isso. Agora, a questão é, quanto custa isso? Cara, é mais barato que o fundão eleitoral. Mais quanto? Mas você tem ideia de valor? Olha, eu não tenho números, não. A gente teve a aprovação de uma verba suficiente pra compra das impressoras em 2018. Não teve isso. Mas aí o... O Dilmaio Mendes ficou girando. A gente já tem as impressoras? Não, no contrário. Elas existem, elas existem. O Paraguai usa um modelo que nos serve. Você sabe que o Paraguai recusou a nossa urna, né? Quiseram devolver, inclusive. Felipe, como é que tá a questão desse seu projeto na Câmara? Tem muita aprovação? Olha, a PEC 135, se ela for aprovada do jeito que tá, ela vai consolidar a contagem secreta de votos. E aí, fecha a tampa do caixão. Mas você acha que passa? Ela precisa ser corrigida. Ah, sim. Eu conversei com o Felipe Barros, ele tá trabalhando pra fazer um substitutivo e garantir a contagem pública do voto. É o que ele vai falar saindo daqui. O que é a contagem pública do voto? Traduz em palavras muito simples. Quando o Emílio vota e decide alguma coisa pro nosso futuro, eu, cidadão, não preciso saber que é o Emílio que votou, mas eu preciso saber o que o Emílio quer. Eu tenho esse direito. E a contagem pública é isso. Eu voto do Emílio ganhando existência concreta e vindo até mim pra que eu saiba quais são as vontades que prevalecem. Isso é o sufragio, a essência do sufragio. Mas qual o sistema que eu não entendi? Como é o sistema pra não ter fraude? Voto aberto na rua? Você chega e fala que é Big Brother Brasil? O cara vai ser vota na rua. Eles querem fazer um Big Brother Brasil. Emílio Surita, quem você elimina? Deixa eu falar como é que é o modelo argentino. O modelo argentino. Eles têm lá uma cédula, que é uma espécie de um acartonado, e ele tem um chipzinho, igual aquele de cartão de crédito. Não vem nada impresso ali. Você recebe a cédula, coloca numa máquina, digita o seu voto, a máquina imprime o seu voto, você tira, lê, confere, se certifica de que está escrito, é o que você escreveu. O chip serve pra transportar os dados. Aquela, você verifica numa outra máquina se o conteúdo digital tá correto, coloca numa urna. No final do dia, todas as sessões eleitorais contam concomitantemente os votos. Eles apuram a eleição nacional em menos de uma hora. Só que os votos são apurados ali. A gente tira ali da urna, passa por ele, passa por mim, passa por todos vocês. A gente vê numa tela o resultado. Tá feita a contagem pública. E aí o boletim que sai é resultado dessa fiscalização diante de todos. E tem que bater, né? Sim, e tem que bater. O que dá no telão, o que dá no... Isso é transparência. Hã? Isso é transparência, pô. Sim, tem, mas só que aí não é a máquina que conta, cara. É você que conta. É o que estão falando. Essa história que criaram. Ah, e porque o voto auditável como se fosse a solução dos problemas da nossa humanidade, sim, o voto auditável. Quem vai auditar? A que horas? Quando? Lá, quando fecham as portas e quando reabrem, você toma um susto? Que a nossa Câmara Municipal parece uma arca de nãoé. Mas você já foi mesário? Você não imprime o papelzinho? Já foi mesário? Não, mas mesário é sem cara, não? Eu não imprime o papelzinho. O Sam falou da questão do funcionário dele. Falei, ah, eu quero ver o funcionário. Pô, muito melhor você ter lá um ponto que você carimba lá do que um cara que pode mexer lá no ponto, naquele ponto eletrônico que você não sabe se ele entrou na horário certo ou não. Então, eu acho que, ao meu ver, esse modelo da Argentina, ou seja lá como for, é 100% intransparência, não tem como ninguém falar, nem o Bolsonaro, nem o Lula, falar assim, ah, não foi, foi, acabou, porque é sempre os intransparência. E você sabe como você vê quando a oposição, quando o Boca de Veludo e tantos outros falam assim, eu não quero, isso não vai dar pra fazer, você já vê que tem pilantragem. Eu também acho. Porque, primeiro, ele não tem que dar opinião se dá pra fazer ou não, porque é funcionário público. Ou qualquer um, Boca de Veludo, qualquer um. Por quê? Não tem que dar opinião porque é funcionário público. O parlamento vai decidir, por isso que ele vai sair daqui, ele vai aqui mesmo fazer uma live na Câmara, ele vai entrar pra um depoimento pra falar isso, da Comissão e Constituição e Justiça, porque tá muito lindo falar voto auditável, você não vai fazer nada com voto auditável. Ou você faz uma contagem pública pra fazer o que você falou, é bom ver direitinho, ou nós vamos estar estrepados, porque o plano é justamente esse, não soltaram o carniço à toa. Quem é o Lula? Não fala assim que eu te processo. Eu sei, mas aí você já tá politizando o negócio. Mas é político. É, mas quando um lado não quer... Não, viu, Dadá? Ah, mas quando um lado não quer transparecer 100% é porque... É sobre a PEC do voto impresso, você vai endereçar? E o 3 e 5 de 2019, eu vou depor daqui a pouco na audiência pública, o senador Requião deve também defender a contagem pública do voto, a Capiberib vai defender também, porque o senador Capiberib sempre brigou contra essa urna, eu devo estar lá falando e tem mais alguém lá que deve ser ouvido nessa audiência. Começa às duas horas. Agora, eu também acho louvável esse esforço da gente garantir a integridade do processo eleitoral. Agora, fazendo o papel de advogado do diabo aqui, só pra provocar a discussão, os detratores do projeto dizem que, por exemplo, no meu Rio de Janeiro, mais de 58% do território é dominado por milícia, poder paralelo. O Estado não entra ali, entendeu? Se a população local saber, tiver a consciência de que o voto deles vai estar ali contado, alocado, definido ali em algum lugar, eles vão sempre partir pra urna pra exercer o direito do voto, ciente de que, porra, os milicianos podem descobrir e isso pode ter uma represália pra mim. Mas não há vinculação. Esse é o argumento. Funciona? É por aí mesmo ou não é? A cédula não tem identificação do eleitor. Não tem. É só da manifestação de vontade. É isso. Não tem nenhuma forma de trazer isso. Ô, doutor, você sabe onde eu começaria isso, doutor? Hum? Você que tá bonito, paletó, é um doutor. Colombo. Eu começaria isso, primeira coisa era voto facultativo. Bom. A coisa mais atrasada que existe nesse país é você ter um voto obrigatório. Mas hoje já é quase, né? Não, mas não é. Você tem um aplicativo. Eu sei, mas não interessa, senhor. Eu nunca voto. Não interessa isso. Eu não voto. Não interessa. Tudo bem que você não vota. Sabe que na verdade o voto não é obrigatório, Emílio? Não é. Não, eu sei que não é. Eu sei que não é, mas tem a multa. Mas eu acho que a partir... A primeira coisa que eu falo, a partir de agora, vota quem quer. Quem não quer, fica em casa. Não precisa nem justificar. Vai viajar. Não precisa justificar, não precisa fazer nada. Eu sempre achei isso. E eu não entendo esse atraso. Eu sempre achei isso. É outro atraso, né? É obrigatório você votar, senão você não tira passaporte. Você não pode viajar. Você não pode fazer nada. Isso é coronel. Isso é coronel. Isso é mais coronel do que o voto facultativo. Ou não? Olha lá. Deu um... Eu também acho que tinha um mais isso aí, Delari. Você só é obrigado a ir na escola. Porque votar, ninguém pode te obrigar. Ninguém sabe o que você está fazendo lá na sessão. Então, mas eu acho que essa seria a primeira coisa que eu queria discutir se o voto é computador ou não. Ah, eu sei. Você tem plena confiança que a gente vai ser capaz de formatar uma logística a nível nacional nos rincões do Brasil profundo para fazer essa contagem ampla, total e restrita. A nossa expectativa é que os partidos disponibilizem fiscais e os próprios eleitores da sessão se ofereçam como voluntários. Agora, se houver fraude numa eventual sessão, ela vai ser pontual. Ela não é industrial como pode ser no software. Mas sabe o que meu seguidor, um seguidor lá do YouTube falou para mim? Ele falou assim, antigamente, isso eu não sabia, eu achava que ela só amesário. Os fiscais... Tinha fiscal. Mas eram convocados pelo tribunal, eu não sabia. Sim. Eu fiquei, eu falei, então não vai gastar nada, nem gasta nada. Pô, mas é um inferno. Que ele voto... Mas ele gostou, a gente leva ele. Que ele voto não dá. Que ele voto antigo é... Não, não. Mas aí tem esse sistema aí da Argentina. Eu adoro, eu por mim, eu queimaria todas as urnas eletrônicas. Queimaria fazendo um grande, como ele diz... Não, também não, né, Dadá? Porra, aí é atraso, tá louco? Mas tá atraso de quê? Pô, esse microfone não dá, né, bicho? O que que tá gravando aí? Tá gravando um monte de coisa? Ah, não vai dar, né? Se não dá. E aí? Mas é atraso, aí é um atraso. Se você consegue fazer como o sistema da Argentina, ou simplesmente ter uma impressora do lado da sua urna, você olha e põe na urninha, pronto, já tá feito. Aí sim, porque quando eu fiquei sabendo que o Paraguai rejeitou a nossa urna, eu fiquei apavorado. Ou seja, a nossa urna é de quinta categoria. Mas pra dar confiança pra urna... Peraí, vou voltar aí. Tá bom. Tamo de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, você que está no rádio. Estamos aqui hoje, um papo muito bom com o nosso querido Odair Del Pozo, que tá aqui conversando com a gente. E estamos aqui com o doutor Felipe, que estamos falando, ele é procurador do Mato Grosso do Sul. Estamos falando aqui sobre as urnas, né? Que hoje vai ter a votação. Quando vai ser essa votação, meu querido? Até o dia 21, o relator Felipe Barros deve entregar o substitutivo para a comissão. 21 agora. É. 21 de... Junho. Agora, novembro. Junho. Muito bem. Pois não. Felipe, eu queria saber se você, já conversando com alguns parlamentares, você já viu alguma... Você tem em documento queixas ou documentos ou estatísticas que tentam... De fraude. É, que provam, chegam perto de alguma... Como você falou, não dá pra provar a fraude, mas chegam perto de concluir isso. Não é possível provar, porque justamente esse é o problema. O voto é contado secretamente. Nunca vai se provar o desvio do voto. O erro está no ato em si, sabe? A gente está numa democracia, poder do povo, mas o povo está alijado, né? O povo não participa da eleição, de fato. A gente tem que incluir o povo. Eu sei se vocês já viram aqueles vídeos que viralizaram no WhatsApp, que o cara vai tentar votar lá no Aécio e vai pra Dilma. Aquilo é verdade, não sei se o cara... É fake, né? Aquilo é fake. Não, é... É fake. Ah, é fake. Ele não acha. Ele não acha. Eu tenho um acervo desses vídeos. Olha... Mas isso aí... Como é fake? Nós fizemos um arquivo em Florianópolis. A Mônica... Um abraço, Mônica. A Mônica ficou muito tempo guardando esses vídeos e colocando no site. Quando o serviço eleitoral lá de Santa Catarina descobriu, tirou o site do ar no pontapé. E ali você vê denúncias de pessoas simples, sabe? Gente idosa que foi votar e disse, olha, eu teclei uma coisa e aconteceu outra. Mas não sabe. Não sabe. O cara não sabia que fazia o barulho. Fazia o barulho. Não está fazendo... Pô, eu vou votar. Toda vez eu gosto de votar. Deixa eu te contar, Emílio... Aí o velho falou, ó, está fazendo outro barulho na ONU. Não é. Faz dois barulhos. Não é isso. Não consegui apertar 45. Eu confio na molecada que está lá. Na rapaziada. A rapaziada muito séria, cara. Os mesários muito sérios. Eu acredito. Ele está falando isso. Ele está falando do sistema. Bom, você confia, eu não. Mas passa por tanta gente aquilo lá. Não é o sistema, né? Não fecha aquele Brasília para abrir a porta às oito da noite. Não sei. Eu acho... Mudou tudo. A regra é clara. Quem quiser não entra no jogo. Não, mas o problema é que o jogo leva todo mundo, né? É. Esse jogo leva todo mundo. Foi o Boca Mole que trouxe isso em 96 para cá. Pelo amor de Deus. Boca louca. Agora. Ô, você acha que... Você é um conspirador também. Você também é um negacionista. Você é um conspirador. Teoria da conspiração. Aqui no Tribunal Regional. Mas eu acho que 100% de transparência, acho que todo mundo tinha que concordar, ué. Direita e esquerda é 100% de transparência. Todo mundo concorda. Pronto. Aí ninguém reclama. O Ivo porém é o custo. Aí para... Na narrativa. Não, mas o Ivo porém é o custo. Vai custar um trilhão. Não, não é custo um trilhão. Não, não. Por isso que eu quero saber o custo. Manda tirar do roubo. Dadazinho. Manda devolver dos respiradores. Deixa eu te falar um pouquinho do fundo eleitoral. Deixa eu contar a história da auditoria que foi feita aqui. Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo. A Milka Brunas, um engenheiro que vive em Santos. Um cara premiado em criptografia na década de 80. Estava lá testemunhando uma auditoria. Essa acusação que você comentou aí dos vídeos que você falou que são fake. O pessoal digitava uma coisa e saía outra. Pegaram a urna aqui no Tribunal Regional de São Paulo. Agentes do Serviço Eleitoral em volta colocaram a urna no modo de teste. O sujeito teclou lá um determinado caractere. A tela disse informação não identificada. Teclaram de novo a tela dizia informação não identificada. Ou algo parecido com isso. Um caractere teclado a máquina não reconhecia. Aí o Almilka disse, está provado o problema. Que todo mundo alegava que teclava uma coisa e saía outra. O que o agente do Serviço Eleitoral fez? Os caras trocaram o teclado da máquina. Pegaram outro teclado, colocaram lá. E aí disseram, está vendo? Não tem problema. Trocaram o corpo de delito, cara. Tinha uma cena de crime. Eles foram lá e trocaram o cadáver. Isso aconteceu. Caramba. Mas devia estar com defeito, pô. Esputar computador velho. Nossa, vários, né? Esputar computador velho. Tem que trocar para os novos. Isso, cara. Problema é a máquina, velho. Por um teclado da época. Mas tem urnas que são trocadas. Não, mas eu acho que eles têm. Tem umas urnas que não funcionam. Sempre tem um plano B, né? Vira e mexe, dá problema. Mas o que vocês não estão entendendo é que... Você tinha lá o corpo de delito. Você tinha lá o defunto. Ela foi usada. Aí alguém chegou e disse, não, esse defunto não está legal. Então, mas aí... Mas pera lá. Pera lá um pouquinho. Mas aí, isso tem que partir de alguém que vai falar, vamos fraudar as eleições. Ah, mas isso é o que mais tem. Então, mas quem tem interesse? Mas como quem? Olha quem está aí dentro do 96. Quem estava mamando? Quem que fica fazendo troca-troca? Você está muito inocente. É que o Dada... Vocês acham mesmo? Eu também acho mentira. O Bolsonaro foi eleito. Você ficou com medo das manifestações. Dada, só para puxar esse mesmo assunto. Você sentiu o golpe, amigo? Depois dessas manifestações. Os canhoteiros saíram na rua. Você viu os canhoteiros na rua. A turma. Quem tinha mais na manifestação? Se eu senti o golpe, eu vi só a mortadela chinesa nessa paulista. Conta quem estava lá. A mortadela, olha que manifestação. A da paulista, eles capricharam. Pessoal, aí não tinha ninguém. A da paulista, eles capricharam com as centrais sindicais que ganharam mais de um milhão da China. Da China. Ponto final. É lógico. Olha. Ah, olha isso, que maravilha. Olha, que nóis. Deixa eu falar sério. O Felipe, o Felipe... É meu bulldog aí, pô. E me fala, você acha que o quê? Vai passar isso aí? É difícil, né? Olha, a pressão popular é grande. Eu acho que deve passar sim. E deve passar com a correção. Porque o Felipe Barros está analisando isso com cuidado. Eu acho que vem um substitutivo. E a gente deve ter, assim, contagem pública de todos os votos. Provavelmente a gente compre o modelo paraguaio, que é melhor que o nosso. Então, mas você acha que não pode ter uma amostragem que não seja... É isso que fala. Já é feito isso. Não tem problema, sabe? Já tem isso, né? Já, você imprime o papel. O voto tem que ser tratado igualmente. Não pode ser tratado de forma diferente, entende? O seu voto tem que receber o mesmo tratamento do meu. A amostragem não serve por isso. O voto tem que ser conhecido por todos. Não, mas você acha que está querendo muito. Cara, é uma questão... Mas vamos lá, vamos lá. Mas tem... É que nem imposto. É que nem imposto. O cara não pega imposto. Eu queria perguntar para o Samy. Samy, a gente trabalha quantos meses para sustentar o Estado, Samy? Eu falei hoje. Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Você tem uma pagada maravilhosa, você paga o cartão de crédito dela, fica cinco meses trabalhando para sustentar ela. Quando chega a noite, você não sabe o que ela faz. Essa é a república. Essa é a república. Na hora de votar... Eu não sei se você não entendeu. Não entendeu? O meu medo é ter que pagar mais meses e continuar. Você me continua pagando e não continua usando. Por exemplo... Na hora de votar, você não sabe o que acontece, cara. Porque quando você vai dar a direção para a coisa, você não sabe. Começa já da eleição. É caro pra caramba. Quanto custa uma eleição? São bilhões. É muito caro. São bilhões. Eu acho que devia ser tudo junto. Uma eleição só a cada quatro anos. Sim, tá bom. Tem para prefeito, tem não sei o que. Aí vota para... Votando separado, puta assim. É uma infra caríssima para o Brasil, essa eleição. É muito caro. São bilhões. São bilhões. É porque você tem força. Sim, mas se vai mudar, vai custar mais caro. Não tem problema. Lógico que tem. Não. O roubo custa muito mais. A gente que paga isso. O roubo custa muito mais. Mas quem garante que não vai ter roubo? Por isso que eu... O quê? O voto impresso garante que não vai ter corrupção no Brasil? Você vai poder selecionar, Samir. Você vai poder selecionar. Entendeu? Samir, você está muito desacreditado. Você está falando muito com a Emílio. Eu acredito na rapaziada que segura o Rogério Pinto. Você acha que eu estou desacreditando? Não, eu acredito na rapaziada. Que segue em frente e segura o Rogério. É isso aí. Eu acredito nos meninos. Eu ponho fé na fé da moçada. O problema é que a gente segue na frente do Rogério. Eu acredito nos mesários do Brasil. Você vai lá ser menino e você vai lá ter um papo muito gay. Não, um pouco. Meninos. Você gosta dos meninos? Eu acredito nos mesários. Eu acredito naquela... Sim, ué. Naquela turma. Você vai lá, é uma turma séria. Trabalha com a moça. Mas não são eles que fazem o Skafter. Eles ficavam de massa e com aquele para-brisa. Feliz no domingo, trabalhando. Face Shield. É maravilha. O cara ali não vai deixar roubar. Tem sorriso no rosto. Isso aí é fetiche. Ah, ele não vai deixar roubar. Por mesário. O Dadá é o rei dos mesários. Nós vamos lá, Dadá. Ele chama para lançar. Ele vota duas vezes. E ele fala, eu pago o almoço melhor que os caras aí para você. Dá um vale-lanço. Eu acredito que se puder ter mais controle, Beleza. É isso aí. É legal. Mas eu acho também que a gente não pode desacreditar de tudo. Porque senão... Não, não dá. Se não ferrou, cara. Se não vai ser... Paranormal. Polarização vai ser inflamada e... Não tem polarização. Essa pergunta derradeira aqui, se você me permite só. Eu não permito nada. A gente viu lá aquele episódio... Tem que encerrar, pô. Não, pô. Tudo bem. Esforço legítimo. Segue em frente. Se faz acontecer. Mas e se não acontecer? A fraude só vai ser amplificada. Minto. A paranoia só vai ser amplificada. A desconfiança em relação às instituições vai ser só aumentada. E vai rolar o processo da mesma forma, goste você ou não. Você teme que uma situação parecida com o que a gente viu nos Estados Unidos, com o Capitólio lá em chamas, possa acontecer aqui no Brasil? Caso não aconteça. Não é uma questão de confiança. O processo está todo errado. Está uma merda isso aí. Sim. Entendeu? Está errado. Tá louco. Não é democrático o que está acontecendo. É isso. Não é confiança. Eu me lembro... Isso aí surgiu no Rio de Janeiro, lá, data prévia. Lembra do data prévia? Que era o que fazia... Que foi o rolo do... Do... Como é que ele chama, pô? Do... Brizola. Brizola. Do Brizola. Foi um rolo do Brizola. Pro consult. Pro consult. Pro consult. Ali começou uma treta que mexeram nos votos. Ó, só o TSE custa 2 bilhões por ano. Só o TSE. Pra manter. Isso mesmo não tem do eleição. É, por quê? Não, porque... Muito bem. Bom, eu desejo... Sorte. Sinceramente. Não, não. Eu acho que todo mundo ganha com isso aí, pô. Direita, esquerda, sempre. Quanto vai custar? O bordão da democracia. O bordão da democracia. É o balão da democracia. É, vem. Vem comigo. O negócio dele vai custar 50 bilhões. Do nada, cara. O bordão impresso. Não, eu não sei. Você pesquisou, não? Não, o bordão impresso. Não sabe? Os caras não fizeram aí, ó, a estimativa, não? Do nada, cara. É um puta patriota. É um puta patriota. É, 100% de, pô, de... Se você puder auditar o negócio... Lógico. Tudo tem que ter transparência. Tudo. Se isso não dá pra fazer, vambora. Viu, Sam? Muito bem. Eu quero... Ah, você não viu isso? Olha o Sam. O Sam quer jogar sinuca. Não, cara. Os Estados Unidos, deu aquela confusão lá também. Toda eleição americana agora vai ficar na desconfiança. Exatamente. E como é lá? Como é lá? Não, é um híbrido. É um modelo híbrido. Lá é uma zona. Depende, é estado por estado. Estados Unidos é uma zona que são várias eleições. É complicado. Não, e tudo pelo correio, Deus. Muito bem. Pelo correio. Conérico. Dada, muito obrigado pelo papo. Valeu, Dadazinho. O meu querido procurador aqui, ó. O nosso querido Felipe Gimenez, o Mato Grosso do Sul. Boa sorte lá. Tomara que realmente... Boa live. O Twitter, qual é? Felipe M. Gimenez. Felipe M. Gimenez. Felipe M. Gimenez. É o Twitter do procurador. E você pode seguir.